Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal Gisele Costa da Dica E eu estou com a minha amiga Gisele, tá bom? Gisele, dê oi para as pessoas Ela está dizendo oi para vocês, gente, e ela está falando para vocês que é um prazer ter vocês aqui no canal E que é para você se inscrever, porque a Gisele agora faz parte do nosso cenário, tá bom, gente? Eu sou Gisele e ela é Gisele, Gisele Pinchem, prazer, tá bom? Então é isso aí, gente, estamos aqui para mais um vídeo, para mais um vídeo de garimpos Mostrando aí, gente, essa minha trajetória, esse meu começo com brechó, com vendas, com envio E sempre na moda sustentável, né, gente? Sempre levando para a casa das pessoas esse consumo consciente Essa coisa bem bacana de reciclagem, de saber que o que não serve mais para ti O que tu já enjoou pode servir para outras pessoas E assim a gente vai fazendo essa corrente aí em prol do nosso planeta, né, gente? Porque quanto mais a gente divulga a moda sustentável, menos roupas estão indo para o lixo, né? Porque as pessoas estão consumindo e reciclando, né? Então, bora lá para mais um garimpo, tá? A Gisele já está aqui, coloquei essa bermudinha nela, gente, para ela não aparecer sem a parte de baixo Porque senão podem cortar a monetização E me segue lá no Instagram, tá bom? Arroba Gisele Costa da Dica Eu vou começar, gente, eu estou mostrando coisas aleatórias nesse vídeo, tá? Porque eu tenho clientes que querem, tipo assim, ah, shortinho Então, ao invés de eu ficar mandando foto para elas Eu vou mostrar nos vídeos o que eu tenho, tá? E misturado com algumas novidades Por exemplo, essa blusa da Gigi é novidade, tá? Eu vou começar, gente, com esse shortinho aqui A Maria Cecília, a minha cliente Gente, o problema desse short, ele é lindo, ele é de alfaiataria Só que ele não tem uma cordinha aqui, gente Ninguém leva ele para casa Tipo assim, isso aqui, gente, é tão fácil de resolver, tá? Eu mesma, se eu, eu não estou indo para o centro agora Mas se eu fosse, gente, eu passaria, pegaria uma correntinha Ou uma cordinha bonita, do mesmo tom, sabe? Um tecido desse mesmo tom para colocar aqui, sabe? Tem eles maneiras de arrumar Ele é muito bonitinho, ó Ele é alfaiataria Ele serve um 38, ele é tamanho M Ó, muito gracinha, gente, ó Ele é assim na cintura Tá? Então, se a minha amiga aí, a Maria Cecília Quiser levar esse shortinho de alfaiataria Ele é bem soltinho, tá? Do jeito que ela quer, assim, bem confortável, ó Só que tem esse porém aqui, né, gente? Mas isso aqui não impede que ela use, tá? Então, essa é a primeira peça A segunda peça, gente, também é um shortinho Eu não sei se eu mostrei aqui, tá? É esse short da Diva Da Diva, tá? Eu já peguei blusas dessa marca, gente Pelo jeito, é uma marquinha boa, assim, de roupa, tá? A qualidade do jeans é muito bom, ó Ele é um jeans dobradinho Para quem não gosta de jeans curto, né? Eu acredito que ele vista um 42, tá, gente? 42, ó Bem bonito Tá super inteirinho, gente Super inteirinho, ó Tem esse detalhe em corino Não sei se é couro, gente Parece couro, tá? Porque ele não tá descascando Então pode ser que seja de couro Porque essa marca aqui é bem boa, tá? Bom Então fica aí um shortinho A próxima peça também é um shortinho, gente Como eu falei, eu tenho minhas amigas que gostam Que querem shortinhos também, tá? Não posso mostrar essa blusas Então, eu tô mostrando, tá? Aliás, eu tô com uma camiseta que eu tava vendendo Coloquei ela agora, gente Pra gravar e eu gostei dela Então, ninguém levou Provavelmente ela vai ficar Olha que lindo esse shortinho da Lança Perfume, gente Ó Da Lança Perfume Ele tem os botõezinhos todos revestidos Com o mesmo tecido do calço da bermuda, né? Olha que lindo E ele é assim, ó Tá? Lança Perfume Marca boa no mercado aí também Uma marca bem conceituada de roupa E carinha, tá? Bom, gente É uma marca carinha de roupa Lança Perfume Ele aqui, gente Ele não fala o tamanho Deixa eu ver se eu acho o tamanho desse short Aqui não tá dizendo Ah, peraí Não Ah, não tem etiqueta, gente Mas olhando assim, ó Eu acho que ele veste um 38, tá? 36, gente 36 ele veste, ó Mas ele veste 38, tá, gente? Ele veste um 38 bem de boa, assim, tá? Um Lança Perfume Mais um shortinho pra minha amiga Maria Cecília Olha que lindo esse aqui Estilo alfaiataria, ó Mais socialzinho Tem a perninha ali, dobradinha O que, né? Deixa ele mais elegante Ele é da Moça Bonita Que é uma marca boa também de roupa, tá? Moça Bonita Ontem eu mostrei uma blusa Que é dessa marca, gente Até ela tava aqui Uma batinha de maga comprida cinza Que ela é da Moça Bonita, tá? Então, esse shortinho Ele veste um 38 também Pra minha amiga Maria Cecília E aí, se ela gostar Já coloco na caixa dela A próxima peça É uma blusa, gente Eu vou colocar no cabide Pra ficar mais bonita Olha que linda essa peça, gente Eu adorei essa blusinha Eu achei ela muito delicada, ó Ai, tem um vento aqui Porque tá calor, tá, gente? Ó, ela é assim, ó Ela tem esse rendado Mas não é qualquer rendado, né? É um rendado bonito E ela tem assim também Olha, gente, que linda Uma blusinha bem fresquinha Pensa numa blusa fresquinha Pro verão, gente Se tu mora em região bem quente E essa aqui é a peça perfeita E olha a delicadeza, gente Olha que renda linda que ela tem Nesse verde Tiffany, né? Que tá super em alta Também é uma marca Uma cor bem bonita Olha que linda Eu amei essa peça E ela veste um M, tá? P-M Lembrando, gente Pra garimpar comigo Tem que depositar um sinal Antes do garimpo, tá? Eu não fico reservando Sem nenhum sinal, tá, gente? Porque senão Corre o risco da pessoa desistir E eu ficar na mão, né? Deixar de vender pra outra pessoa Então eu dou prioridade Pra quem já tá garimpando Ó, que linda Tá? E se quiser garimpar comigo É lá no Arroba Gizacosta da Dica Essa blusa é muito bonita A próxima, gente É uma blusinha simples Mas é uma blusa Muito bonita Eu gostei dela bastante, ó Aquelas blusas pro dia-a-dia, né? Pra quem, né? Gosta de usar com shortinho Regatinho Olha que linda essa regata, gente Ela é floral, tá? Ela tem elastano no tecido E atrás ela fica assim, ó Eu achei bem bonitinha, ó Ela fica assim atrás, ó Pra te usar com shortinho, ó A Gigi tá de shortinho, ó Fica bem bonitinha, tá? Bem linda, ó Então essa aqui é a próxima peça Ela é da Toque Eu imaginei que ela seria de uma marca boa Pelo tecido dela, tá? Quando eu peguei assim Eu já senti que ela era uma blusa de qualidade Ela é da Toque, tá? Que é uma marca boa de roupa De shopping, né? Uma loja de shopping aí Muito boa Então, uma regatinha da Toque Tamanho M, tá, gente? A próxima peça tá nova, gente Nova Ela é um tamanho GGG, tá? Ela serve melhor um GG E ela tem até etiqueta, gente Eu vou mostrar pra vocês o valor dessa camisa Que é nova, tá? Ó É uma camisa com estampa floral Bem miudinha, ó Tá? Bem pequenininha Até teve uma amiga minha que me pediu, tá? Ela me pediu uma blusa Só que eu acho que ela veste M Ela queria com florzinhas pequenininhas Mas ela veste um M Essa aqui ela veste melhor um GGG, tá? Ela é tamanho 52, gente Ignora minha unha 52 E o valor dela de loja, gente Olha qual que seria R$99,00 Vamos arredondar pra R$100,00, tá? Então, nessa loja onde tinha essa blusa Você iria pagar R$100,00 Viu, Gigi? R$100,00 ela ia pagar essa roupa Aqui com a gente Ela vai pagar no máximo Uns R$20,00, R$25,00, tá? Porque ela é nova E é linda, né? Olha Toda floral Muito bonita Né? A Gigi gostou, gente Viu? Nova, tá? Nova Não é sempre que eu pego roupas seminovas, gente Ou novas Mas eu pego de vez em quando, tá? Olha que linda Então, se você gostou Plinta até ela E me manda lá no WhatsApp, tá? Não tem meu WhatsApp ainda Vai lá no Instagram ArrobaGisaCostaDaDica E chama por lá Que eu te passo um Instagram Que é garimpar comigo A gente se acerta E você começa a garimpar Essa camisa também é bem bonita Tamanho 40, tá? Tamanho 40 Olha que linda A Gigi A Gigi A Gigi gostou da camisa, gente Ela tem uma mistura de algodão com linho, tá, gente? Ela tem um As duas Os dois na composição Deixa eu ver aqui, gente Eu sei que eu li aqui Não tem a etiqueta dela aqui, gente Mas dá pra sentir que ela tem linho, tá? Não sei se ela é toda de linho Ou se ela tem algodão Mas eu só sei que a qualidade do tecido é muito bom Eu experimentei ela, gente Ela não serve pra mim Ela até serve no braço Mas ela serve melhor um M, tá? Experimentei ela pra ver Ela serve melhor um M Ela é tamanho 40, né, gente? Então é na casa do M aí, tá? Se tu veste G Mas não tem o braço muito gordinho Assim, igual eu tenho Aí ela serve, tá? Então, não dá, tá bom? Na Gigi serviria, ó Na Gigi fica até grande, ó Né, Gigi? A Gigi é magrinha Né? Tô lutando Tô fazendo caminhada Pra ficar igual a Gigi, tá bom? Gente, a Gigi vai ser minha inspiração Tá louca? Então é essa camisa aqui Ela serve melhor um M, tá? A próxima que eu já mostrei aqui nesse canal Ninguém garimpou Mas eu sou teimosa Eu vou mostrar de novo Porque ela é linda É uma blusinha muito fresquinha Olha que bonitinha Esta blusa em linho Não, é tricô Crochês, gente É tricôzinho, tá? Olha que linda Tá? Eu acho ela muito bonita Ela tem essa cor neutra Que combina com tudo E é super fresquinha, né? Tem que garimpar essa blusa Esbelta Maravilhosa Vocês que gostam de Um tricôzinho Muito bonita Essa regatinha A próxima peça que eu vou mostrar Gente, eu não sei Quem que me pediu Essa bermuda Eu mostrei Ela é de linho Ela é nova também Ela é da marca Reserva Natural 48 Alguém me pediu Gente, só que eu não acho A conversa Onde a pessoa me pede Isso aqui, tá? Porque eu andei Resetando Resetando Ai, meu Deus do céu Eu andei Estou cobrindo a Gigi aqui Eu andei fazendo um negócio No meu celular Onde eu fiquei uns dias Sem as conversas E depois voltou E eu procurei, procurei Eu não achei Quem havia me pedido Essa bermuda de linho, tá? Ó Ela é uma bermuda 48 Então a pessoa se pronuncia E diga Gigi Fui eu, tá? Porque na hora Eu não coloquei na caixa E aí deu toda a confusão Com o meu celular, gente Acabou aqui Eu perdi a cliente, tá? Tentei, procurei Procurei, mas não achei Então essa aqui É uma bermuda de linho Se você pediu Para me reservar Se estiver garimpando comigo Eu coloco na caixa, tá? Senão eu já vendo Para outra A próxima peça, gente Que eu vou mostrar Para vocês É uma saia, tá? É uma saia 42 Ela é assim, ó Tá? Ó É uma saia 42 Ela veste 44 De repente até um 46 Ela é bem, ó Tá? A cintura dela É bem larga E ela é uma sainha Assim nesse tecido, ó Tá? Com essa estampa Eu achei bem bonita Essa estampa dela, ó Tá? Então Se você gostou Dessa saia Veste até um 44 Ela pode ser sua Eu vou mostrar Uma coisa, gente Que eu não costumo mostrar Nesse canal, tá? Que é tênis, tá? Vou mostrar aqui, ó Eu tenho esse tênis Ele só está um pouquinho, gente Abertinho aqui, ó Tá? Mas nada que uma colinha Não resolva Porque o resto Ele está todo ok, tá? Ó A volta dele Está tudo coladinho Ele não é o original, tá? Dessa marca Mas Ele é um tênis Que tu pode reutilizar Ainda muito Ainda para fazer caminhada, né? Ó Ele é muito bonito E ele serve um 37 Tá bom, gente? 37, ó Super Próxima coisa Que eu vou mostrar, gente Item É esse chinelinho aqui Da Cristofoli Ó Esse chinelinho Da Cristofoli Ele veste Um tamanho 40, tá? 40, gente Ele é da Cristofoli Que é o Cristofoli É isso que se pronuncia, tá? Ele é uma marca boa De calçado aí Que tem no mercado, tá? Eu gostei bastante dele Mas ele fica grande Para mim Mas ele é bem bonito, ó Tá? Um chinelinho Da Cristofoli Se você gostou Tamanho 40, tá? Super difícil de achar Ele não serve Para que ele pegue Gordinho alto, tá? Gente Ele serve mais Para um pezinho Baixinho Magro, né? 40, assim Ele serve bem Eu também tenho Esse chinelinho, gente Que é mais plataforma Ó, com glitter, né? Ele tamanho 38 Eu não sei Não consigo ver A marca dele aqui, gente Ó Mas ele é assim, ó Esse chinelo com glitter, tá? Peguei Se alguém gostar, tá? Ó Um chinelinho Um saltinho, tá? Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa eu mostrar para vocês, gente Antes de encerrar esse vídeo Essa blusa aqui Da Gigi, tá? Essa blusa da Gigi Que é uma opção Para você usar no ano novo Tá, gente? Estamos chegando aí, né? Dezembro Logo vem ano novo Ela tem essa cor Muito bonita Ela tem um bojo Aqui dentro, tá? Um bojinho aqui dentro Então ela deixa os Bem estruturado Ela tem essa cor Dourada E ela tem esses detalhes Em folha Olha que lindo, gente Deixa eu mostrar bem de pertinho Para vocês, ó Ele tem essas Folhinhas, ó Em dourado, né? Então ela deixa bem bonita Deixa eu mostrar atrás Para vocês, ó Vira aqui, Gigi Só um pouquinho, ó Aqui eu botei um negocinho Porque estava caindo, gente E atrás Ela é assim, ó Tá? Fica nessas costas abertas, né? Bem bonita, ó Então se você gostou Olha que linda Pra passar o ano novo Gastando pouco Maravilhosa Essa blusinha, ó Faz um lookzinho Com shortinho branco Uma sainha Vai ficar bem arrumada Tá bom, gente? Então foi isso aí Me segue no Instagram E se inscreve aqui, né, gente? Por favor Se inscreve aqui Fica aqui comigo Porque tem sempre Videozinhos assim Todos os dias Até em domingo, tá bom? Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau